Estamos no mês de maio e vocês vão assistir agora as ações do Cresce Ará nos meses de abril e maio. Confere aí! Este mês estive no Imbec, conversando com o presidente do carro, esclarecendo muitas questões, questões quentíssimas sobre a atuação dos conselhos. Estive também em Brasília, buscando recursos através do PRODESU, tanto para o Ceará como para outros estados do Brasil, já que o Ceará este ano representa o Nordeste no Comitê Gestor do PRODESU, o fundo que financia diversos créditos. Esses normativos do PRODESU precisam ser modernizados. Eu vi um batendo nessa tecla já há alguns anos. Esses normativos têm 13 anos de idade, então eles não representam mais as necessidades dos regionais. Precisa de aperfeiçoamento até na análise, para que não tenha tanta burocracia, nem tantas questões indo e vindo dos regionais ao CONFEA. Então, o objetivo principal do meu pleito, dessa modernização dos normativos, é agilizar a chegada desses recursos nos regionais, para que a gente possa dinamizar a fiscalização, dinamizar o atendimento ao profissional, que hoje é tão demandado de diversas formas pelo mercado. E cada regional acaba projetando isso da melhor maneira, como a gente tem feito isso lá, apenas para aquisição de veículos, renovação de flota, equipamentos e as rotas de fiscalização. Parabéns à nossa cidade também! Dia 13 de abril foi o aniversário de Fortaleza. CREA-Ceará lembrou desta data. As maiores lideranças do sistema CONFREA-CREA, os presidentes de CREA, o CP, Colégio de Presidentes, esteve reunido em Pernambuco, na cidade de Recife, para tratar diversas pautas sobre a engenharia. O CREA-Ceará esteve lá, foi voz ativa, como sempre, participando de discussões fundamentais. O CREA-Ceará também rodou diversas cidades no interior do estado, entre elas, Quixadá, Itapipoca e Sobral, discutindo com estudantes, com a sociedade e com muitos profissionais sobre os assuntos referentes à agronomia, à engenharia e às geossciências. Confere aí! O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará promoveu uma programação nos municípios de Sobral e Itapipoca, começando pelo terceiro Workshop de Engenharia Civil Uninta, em Itapipoca, no dia 18 de abril. No dia 19, foi a vez do evento Um Novo Olhar para o Futuro, realizado no auditório da Uninta Sobral. Também no dia 19, foi realizado o Fórum das Engenharias e Arquitetura na Faculdade Luciano Feijão, em Sobral. A programação faz parte da estratégia de aproximar o CREA-Ceará dos profissionais e estudantes da Engenharia, Agronomia e Geossciências que estão no interior do estado. Estamos aqui participando do terceiro Workshop da Faculdade Uninta, na cidade de Itapipoca, e o CREA está valorizando cada vez mais essa interiorização, fazendo eventos em vários interiores. Hoje estamos em Itapipoca, amanhã estaremos em Sobral, e várias dessas atividades com o CREA Jovem, com o CREA Júnior. Estamos cada vez mais valorizando, desde a faculdade, para que o profissional, quando finalizar o seu curso, esteja cada vez mais apto a adentrar ao Conselho de Engenharia. Atendendo a muitos pedidos, estamos ampliando as ações de fiscalização, principalmente aqui na cidade de Fortaleza. Tivemos esse mês a Operação Capital, um pente fino, com todas as obras que estavam sem responsáveis técnicos, sendo executadas por leigos. O CREA Ceará valoriza também os tecnólogos. Confere aí a presença do nosso inspetor Edson, tecnólogo, lá em Brasília, na plenária do CONFER, que discutia, naquela ocasião, assuntos pertinentes à categoria dos tecnólogos. Olá, colegas tecnólogos. Eu sou Edson Silva, tecnólogo em Constituição Civil, engenheiro civil. Também sou inspetor do CREA Ceará, diretor da Federação Nacional dos Tecnólogos. Estou aqui em Brasília, acompanhando as plenárias desse mês de abril, onde estamos aqui nas articulações em prol da categoria dos tecnólogos, onde temos duas pautas, uma delas é a nova resolução, que acreditamos que ela é de suma importância para a categoria, para a valorização profissional, onde suas atribuições serão dadas mediante a sua grade curricular. E o outro ponto é a regulamentação da profissão dos tecnólogos, onde o sistema CONFER-CREA está apoiando o projeto de lei, que está indo ao Senado Federal. Queremos agradecer ao apoio do CREA Ceará, em especial ao presidente Emanuel, que não tem medido esforço para a nossa categoria. Então, estamos aqui acreditando em dias melhores. Abração a todos. O podcast do CREA já está no ar. Esse mês tivemos o Elas Pod, com a Tereza, representante do Comitê da Mulher, entrevistando ali a Rafaela Fugita, tratando de diversos assuntos pertinentes à mulher, na engenharia, à mulher, na vida como um todo. Neste mês, distribuímos mudas para alguns servidores e profissionais aqui do CREA Ceará, tendo em vista a conservação do meio ambiente, já que temos portaria e determinações outras de compensação das emissões de carbono. Esta ação foi uma parceria do CREA Ceará com a Selma. Fizemos um curso para como preencher a RT. Ainda é necessário fazer esse tipo de curso aqui no CREA Ceará, mas já já vai mudar tudo, através das ações que foram trabalhadas no último hackathon. CREA Ceará lembrou também do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Este mês, estive também na OAB para tratar assuntos de inspeção predial. A Comissão de Direito Condominal tratou desses assuntos, junto a síndicos, junto a comunidade em geral, tinham engenheiros também lá. Foi um momento especial para desmistificar muita coisa sobre esse tema de inspeção predial. O CREA Ceará está comemorando. Tivemos duas indicações de homenagens para a SOEA, que vai se realizar em agosto, na cidade de Gramado. A primeira delas foi do engenheiro civil Manuel Enéas, um grande engenheiro daqui do nosso estado, agora com destaque nacional. A segunda homenagem foi do engenheiro agrônomo Roberto Claudio, pai do ex-prefeito de Fortaleza, que leva o mesmo nome. No último dia 9, estive presente na OAB em um evento que discutia assuntos sobre recuperação judicial de empresas de engenharia. Um assunto complicado, que merece o nosso conhecimento. Hackathon. Você sabe o que é isso? Não sabe? Confere o vídeo que o CREA Ceará realizou o seu primeiro Hackathon este mês e foi um evento de muito sucesso. Confere aí! O CREA Ceará realizou nos dias 5, 6 e 7 de maio seu primeiro Hackathon. O evento aconteceu no espaço do Nina Hub e reuniu dezenas de profissionais estudantes das áreas da engenharia, agronomia e geossciências e também desenvolvedores de software, com o objetivo de encontrar soluções inteligentes para o preenchimento da anotação de responsabilidade técnica ART, que é uma das principais ferramentas utilizadas pelos profissionais registrados no sistema Confere, Acreia e Mútua. Doze equipes se apresentaram para uma banca formada por sete jurados. A equipe Boia conquistou o primeiro lugar. A S4S Startup for Startup conquistou a segunda colocação. E a equipe Tete Titãs ficou com a terceira colocação. Além do presidente do CREA Ceará, Emmanuel Maia Mota, o Hackathon contou com as presenças do presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marquesi, e do assessor do Confere, Samuel Ribeiro, fizeram parte da banca de jurados. E também a presença dos representantes da multa nacional, Carlos Vilhena e Matheus Belim. Estamos aqui domingo, encerrando o primeiro Hackathon do CREA Ceará, o primeiro desafio, como preencher um ART de forma mais ágil, mais sucinta, mais rápida, mais moderna, mais inovadora. Estamos aqui com o Vinícius, presidente do CREA de São Paulo. Aqui está o maior CREA do país e o mais inovador. A solução que foi premiada aqui, ela realmente vai ser contratada pelo CREA Ceará. Nenhum outro CREA do país vai deixar de analisar uma solução como essa, de melhoria, de aproximação do CREA, do sistema profissional, com o sistema estudantil, com a academia, e com o mercado de inovação e tecnologia. Acho que o mais interessante, além de tudo que o Manuel falou, é estimular o conselho, no caso do CREA Ceará. Nós estamos aqui participando como jurado, mas muito para enxergar também esse ambiente, ver o que nasce de boas ideias aqui para poder compartilhar no sistema como um todo. Quantos estudantes estiveram aqui, junto com profissionais de mercado, uma união aqui de esforços, para solucionar um dos nossos problemas, que é a emissão de R&D. A gente tem uma ânsia de resolver problemas, só que às vezes a gente procura olhar para dentro, a gente precisa de ter esse olhar de fora para dentro, para identificar a real solução, o real caminho a tomar. Acho que eventos como esse só celebram isso, obrigado, Vinícius, por ter aceito o desafio de ser jurado. Show de bola, pessoal, fazer mais. Bora sim, até logo. O CREA-Ceará aderiu a campanha de preservação do rio Jaguaribe através do movimento capitaneado pelo engenheiro civil e ambientalista Ítalo Diógenes. Este mês de maio eu também estive na Chess, juntamente com o conselheiro Fernando Galiza. Lá podemos conhecer mais o trabalho daquela empresa, como ela monitora as linhas de transmissão, as energias que chegam aqui no estado do Ceará. Confere essa visita, foi super bacana. Também teve o evento Dobrando o Piso Salarial. Nele, diversos profissionais participaram das mais diversas áreas de conhecimento, contador, marketing, técnico, enfim, demonstrando que o engenheiro, como profissional liberal, pode ganhar muito mais do que o piso salarial. A ideia de fazer esse evento, ela surgiu para trazer para mais próximo do conselho os profissionais, para que pudessem ser valorizados, para que eles possam também entender como o conselho atua, o que o conselho tem para oferecer, não só de fiscalizar, não só de cobrar, mas as outras áreas também que a gente tem para poder valorizar cada vez mais essa profissão da engenharia. Hoje mostramos como dobrar o piso salarial com o empreendedorismo. E para isso, trouxemos quatro áreas importantíssimas para quem quer empreender. A primeira área foi a área da contabilidade, onde o João Marcelo mostrou como você tem que pagar seus impostos e quais são os benefícios em relação a isso. Na segunda área, nós falamos sobre o marketing, sobre você saber se vender, vender o seu produto, gerar valor para isso. Na terceira área, vamos falar sobre gestão de pessoas, a importância de você trabalhar com as pessoas que você tem. Na quarta área, falamos sobre a importância de você ter um setor de compras muito bem amarrado, muito bem organizado para você otimizar o resultado da sua obra. Esse foi só o primeiro evento de qualificação técnica de empreendedorismo. Daqui para frente, teremos muito mais essa educação continuada. Então, fica ligado e acompanhe a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.